É rapaziada, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que o Rafa já começou a falar na sexta-feira e eu vou seguir falando agora que o Messi teria espaço, o único time que abrigaria o Messi, que teria tamanho para abrigar o Messi no Brasil é o Santos. O Sormani falou isso num programa da ESPN, antes até de sair a notícia de que o Messi não ia continuar no Barcelona, bem antes, inclusive umas duas semanas antes. Ele comentou isso, ele estava falando sobre o Arrascaeta e tal, sempre falando do Flamengo, Fox, ESPN, enfim. E aí surgiu esse assunto e o Sormani falou que se o Arrascaeta fosse para o Santos, ele vestiria a 8, não vestiria a 10, porque a 10 seria do Messi. Inclusive, o Santos é o único time que tem escopo, que tem grandeza, que tem bagagem suficiente para abrigar um jogador do tamanho do Messi. Por que ele falou isso? O Messi é um dos melhores e maiores jogadores que já passaram por essa terra, se não o melhor e o maior. Maior não, porque existe o rei e tem que respeitar o rei. Mas talvez o melhor jogador que já passou por esse esporte chamado futebol, tá ligado? E o Santos é um time mítico, o Santos é um time... E não é nem por clubismo, você vê em outros lugares do mundo a camisa do Santos é um negócio que o povo fica impressionado, tá ligado? O símbolo do Santos é um bagulho muito grande fora do Brasil, dentro do Brasil e tudo mais. Todo mundo respeita o Santos, torcedores de outros times no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares, todo mundo, todo mundo respeita o Santos pela história gigantesca que o Santos tem. E a 10 do Santos é a maior 10 do futebol mundial. Eu falo isso com o meu pai desde que saiu a notícia lá, o ano passado, de que o Messi queria deixar o Barcelona. toda aquela história do Burofax, de que ele queria deixar o time porque o time não tinha uma proposta esportiva para ele. E eu estava comentando com o meu pai que talvez de todos os clubes do mundo, o único clube em que o Messi chegaria e não seria automaticamente o melhor 10 que já vestiu aquela camisa, é o Santos. Pensa nisso. Pensa nisso. O Messi chegaria no Santos e vestiria a 10. Ele não é o maior jogador que já passou por aquela camisa, tá ligado? Em todo o resto do mundo, todos os times do mundo, ele seria o melhor ou o maior jogador que já vestiu a camisa a 10. Menos no Santos. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia da grandeza disso? Vocês têm ideia do que significa o Pelé para o futebol? O que significa o Santos para o Pelé e o Pelé para o Santos e o Pelé para o futebol e o Santos para o futebol? Esse triângulo amoroso que encantou o mundo no século XX, tanto que o Santos foi considerado o maior time sul-americano do século XX. Tudo por conta daquela época. E não é só o Pelé. Não é só o Pelé. Isso que eu fico meio puto, tá ligado? Quando a rapaziada fala, ah, viúvas do Pelé. Mano, viúvas do Pelé, filho. A gente tinha Coutinho, a gente tinha Pepe, a gente tinha Mengalvio, a gente tinha Clodoaldo, a gente tinha Dorval, a gente tinha Zito, a gente tinha Carlos Alberto Torres, a gente tinha Dalmo, a gente tinha Gilmar. Então assim, Gilmar é o maior goleiro brasileiro da história. Carlos Alberto Torres é o maior lateral direito da história do Brasil, junto com o Daniel Alves e com o Cafu, tá ligado? O Pelé é o maior jogador de todos os tempos, tá ligado? Então assim, não é só o Pelé, é o Santos, mano. Os caras, ah, mas o Santos só é grande porque tinha o Pelé. Não, não. Pô, o Coutinho tem mais de 400 gols pelo Santos, mano. O Pepe tem mais de 400 gols pelo Santos. Tem time que o maior artilheiro da história do clube tem 200, 250, 300 gols. O Coutinho e o Pepe tem mais de 400 gols, cada um. E eles não são o maior artilheiro. O Pelé é de outro planeta, realmente. Mas eu tava conversando com meu pai, meu pai é mais velho já. Quem me segue, quem me conhece sabe. Meu pai é mais velho e tal. E ele viu o Pelé jogar, ia no Pacaembu ver o Santos jogar. Meu pai é palmeirense. Ele ia ver o Santos jogar no Pacaembu. Ele falava que o Coutinho era do nível do Pelé. O Coutinho só não foi do nível do Pelé porque ele não se cuidava. Ele vivia acima do peso, tá ligado? Se lesionava muito por conta do peso e tal. Senão ele teria sido tão bom quanto. O cara fez 400 gols estando acima do peso a maior parte da carreira. Imagina se não tivesse. Então assim, não é a grandeza do Pelé só. A viúva do Pelé. Não, não, não. É a grandeza do Santos. A história do Santos é gigantesca. É a maior história do futebol brasileiro e talvez a maior história do futebol mundial. E quando a gente fala, pode soar arrogante. Quando a gente fala que o Santos é o maior time da Terra. A gente não é brincadeira. Não é a gente tá falando isso por clubismo. Não. Realmente é, pô. Realmente é. Tá ligado? Que artilheiro de time tem mais de mil gols pelo time? No mundo? Não tem. O Santos é o time com mais gols na história. Então sim, o Santos é o único time com a grandeza suficiente pra brigar o Messi. E o Cristiano Ronaldo? Enfim, qualquer outro gênio que venha surgir no futebol mundial. Porque o Santos é o único a parar uma guerra. Porque o Santos é o time com mais gols na história do futebol mundial. Porque o Santos é o time da camisa 10 do rei. Do maior jogador de todos os tempos. Então sim, não tem o que discutir. O Santos é o único time que tem escopo suficiente, que tem grandeza suficiente, que tem bagagem, que tem peso suficiente pra carregar a camisa do Messi. Vocês entendem isso? Vocês entendem a grandeza que o Santos tem pro futebol mundial? É gigante, mano. É gigante. A gente só não ganha mais Libertadores e mais Mundial porque a gente foi excursionar pelo mundo. No século XX, nos anos 60, 70, excursionar pelo mundo. Jogar contra a Inter de Milão, Milan, Barcelona, Real Madrid. Se a gente fosse reivindicar todos esses campeonatos aí que tem outros times aí que dizem que é mundial, a gente teria uns oito, filho. Porque campeonato amistoso, campeonato de pré-temporada não é mundial, não. Tem que ver isso aí. Se o Santos fosse reivindicar esses campeonatos de pré-temporada aí, a gente tava com três Libertadores e uns oito Mundial aí. Então, mano, respeite a história do Santos, tá ligado? O Santos é, sim, o único time. Inclusive, Messi, se você quiser um dia vestir a 10 do rei, será muito bem-vindo, tá? Só não tente criar muito caso e tal, porque ali no meio-campo a gente tem um tal de Gabriel Pirani, tá ligado? Que aí pode ficar um pouco complicado pra você. Se você inventar de jogar na ponta, a gente tem um tal de Marinho e tudo mais, que você tem que chegar devagarinho, tem que pedir licença pra chegar, porque não é assim também. O bagulho é o Santos, o negócio não é brincadeira. Então é isso, tamo junto, rapaziada, e é nóis!